E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Vamos lá, abrir mais esse pacotão que eu recebi da Banggood.com. Tá aqui ó, chegou o bichão. Grande mesmo hein? Pesado, mas tá em mãos né? Agora eu vou abrir e mostrar todos os detalhes pra vocês. Demorou 30 dias úteis pra chegar aqui na porta de casa. Foi taxado em R$375,00, já incluindo os R$15,00 dos Correios. Não foi pra Anatel. É que eu sempre falo pra vocês, taxa faz parte. Alguns passam sem taxar e outros taxam. E a taxa é 60% em cima do valor declarado na etiqueta do pacote. É lei pessoal, não tem como escapar e também não tem como adivinhar qual vai ser taxado, qual não. De repente você compra um produto desse aqui e não é taxado. E eu fui, entendeu? Então não tem como saber se vai ser taxado ou não, beleza? Eu sempre conto pra vocês o que acontece com os pacotes que eu recebo. Mas isso não quer dizer que é padrão. Beleza? Se você quiser comprar o igualzinho esse aqui, o link tá aqui na descrição. É só clicar aí e aproveitar o melhor preço na bangood.com. Não deixe de clicar no link, hein? Isso ajuda pra caramba o canal. E você pode clicar aí e ver preço, ver o preço do frete, ver as condições de pagamento, mais especificações do produto. Você encontra tudo no link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal 2DVDHobbs. Me siga lá no Instagram, arroba 2DVDHobbs e deixe seus comentários aqui embaixo também, pessoal. Deixe os comentários aí, compartilhe o vídeo pra todo mundo. E vamos lá, né? Vamos abrir o pacotão. Já falei demais. Vamos cortar aqui. Bem grandão mesmo, né? Vale a pena pagar taxa às vezes, pessoal. Vale a pena. Tipo, R$375. Num carrão lindo desse aqui, ó. Já dá pra ver que é um carrão, né? Nossa vida! Muito top! Um automodelo top aí da DHK. É o Maximus. Vou virar aqui pra vocês verem aí. Caixa linda. Veio bem conservada. Deixa eu tirar aqui o resto dos plásticos. Mesmo pagando taxa, pessoal, ainda vale a pena, porque se você for comprar um carro desse aqui no Brasil, é bem caro, viu? É bem caro. E... Com certeza, mesmo pagando taxa, ainda vale a pena importar. Rapaz, colaram bem aqui, hein? Olha só, pessoal, que coisa mais linda, o Maximus da DHK, uma marca top aí de automodelos. O legal desses automodelos é que ele vem completão, pronto pra rodar, já vem com controle, bateria. É praticamente colocar só pilha no rádio e rodar, pessoal. E legal que tem todas as peças na Banggood.com, não é daqueles modelos que você compra e não vai achar peça mais. Isso é bastante importante porque automodelo geralmente quebra, né? E a gente precisa aí de algumas peças essenciais pra poder deixar sempre o modelo rodando. Tipo, não ficar parado aí quando quebrar, né? Olha aí. É 4x4, escala 1x8. Lindo demais. Tá falando aqui que atinge até 80km por hora. Show! Vamos ver aqui embaixo o que que tem. Tem mais uma foto dele. Mais algumas especificações. Aqui do lado, tá mostrando aí o que vem na caixa. A caixa é bem grandona, né? Olha só. Aqui tá mostrando o modelo que vem, ó. Pode vir com esse modelo de rádio, com esse. Então, a minha versão tá aqui, ó. Ticado aqui que vem duas baterias de duas células. Então, ele é um carro de quatro células, que roda com bateria de quatro células. Deve correr pra caramba. E vem com esse modelo de rádio controle aqui, ó. E aqui também tá mostrando alguns detalhes aí, ó. Como que é o carro por dentro. Mostrando aí a parte interna do carro. Chega de mostrar a caixa, né? Vamos mostrar o carro em si. Pra abrir a caixa é só destravar aqui. De cara. Temos aqui, ó. Como que vem, pessoal. Vamos mostrar aqui, vai. Olha como que vem aqui, ó. Aqui, provavelmente, é o rádio controle. Vamos ver se é isso mesmo. Realmente, é o rádio controle. Eu já tenho um modelo com o rádio controle desse. Já tenho outro modelo da DHK aqui, né? Que, inclusive, tá aqui atrás, ó. Esse bug aqui. Tá vendo? Aqui no cantinho. É da mesma marca. DHK. E o rádio é igual ao do bug. É básico, né, pessoal? Tem alguns ajustes aqui. Botão liga e desliga. Liga, acelera e freia e ré. Ele vai pilhas. São quatro pilhas pequenas. Básico. Básico do básico aí. Um rádio bem imponente, bem anatômico. Aqui é a direção, né? Pra quem não sabe. Legal. 2.4 GHz. Muito legal o rádio. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, de cara aqui temos... Manuais. Tem algumas porcas cor de laranja aqui, de alumínio. Uma chave de roda. Aqui uma borrachinha. E tudo aqui dentro desse saco. Tudo dentro do saco aí. Vamos ver o que mais que vemos aqui. Parece que vem sem as rodas. Vamos ver o que é que tem aqui dentro de uma caixinha que tá aqui dentro. Ah, o carregador de bateria, pessoal. Veio com o carregador de bateria. Carregador simples, né? Desses de tomada. Para carregar a bateria. Olha aí. Vem o manual. Aqui o carregador em si. Aqui vai conectado o cabo para tomada. Desse lado aqui a bateria. E aqui embaixo provavelmente tem o cabo para ligar o carregador. Carregador bem simples. Não tem segredo nenhum. Mas é completo. Isso é bem completo. Geralmente se os carregadores demoram um pouco para carregar, eu prefiro utilizar os carregadores programáveis, né? Olha lá o bichão lá dentro, pessoal. Vamos sacar ele. Vamos ver se é fácil tirar daqui. Nossa vida! É imponente, hein? Opa! Aqui dentro não tem mais nada. Ufa! Essas caixas grandes dão trabalho, gente. Aí vem com duas proteções aqui, ó. Ele vem com a roda desinstalada. As rodas vêm aqui dentro dessa embalagem. Olha aí o bichão, pessoal. Bonito, hein? Tirar uma roda aqui. Uau! Que tamanho de roda, meu! Olha! Que roda bonita, velho! Olha o pneu desse carro, pessoal. Que coisa mais linda. Olha o acabamento. É produto top de linha, pessoal. Pra quem gosta de automodelismo aí, ó. É um produto top de linha. Não é... Não é uma marca famosa, uma marca conhecida. Mas pelo que eu tenho visto aí, essa DHK, a JLB, tem lançado os modelos bem interessantes aí. Modelos premium, top de linha. Olha o tamanho da roda, meu! Dá pra ver que tem qualidade e impõe respeito, viu? Aqui também tem as outras duas rodas. Com pneus já. Vou colocar isso aqui do lado. A montanha de bagunça aqui do lado, pessoal. Mais duas rodas aqui. Aquelas porcas eu pensei que eram reservas, mas não são. São do carro mesmo, ó. Então a gente vai utilizar aqui a chave que veio no carro e as quatro porcas pra instalar as rodas, né? Vou fazer isso já. Vou fazer rapidão aqui. Já pra deixar o carro preparado pra rodar. Será que tem sentido aqui de rotação as rodas? Bom, pelo desenho do pneu aqui, não. Parece que qualquer roda vai em qualquer lugar. Todos os pneus são iguais. Então essa roda vai aqui. Tem um formato sextavado aqui na... No cubo da roda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali no cubo tem um formato sextavado. E aqui também tem um sextavado. Tudo de alumínio, pessoal. Olha o acabamento. Tudo de alumínio aqui, ó. Aqui é plástico, né? Bandeja plástica. Essa peça aqui, plástica. Mas... Aqui é a parte de encaixe. Alumínio. A ferramenta já caiu. Aí, encaixa sim. Aí coloca a porca. Aí tem que usar a ferramenta. Que caiu aqui. Deixa eu pegar. Aí! Coloca aqui a ferramenta. Muito prático. A instalação. Top! Primeira já está instalada. Vou fazer a mesma coisa para as outras rodas agora. Ae! Tudo instalado. Olha o tamanho desse carro, pessoal. Grande, hein? Grandão. Um para oito. Ele vem com essa proteção na bolha aqui. Dá até dó de tirar, né, pessoal? Porque eu sei que a probabilidade de ralar, já no teste, é muito grande. Ai, que dó! Dá muita dó. Mas... Mas... Vamos lá, né? Cheirinho de novo. Mas, infelizmente, vai ralar tudo, né? Já sei disso. Nossa! Olha o acabamento, pessoal. Agora ficou mais bonito ainda. Que fantástico. Olha o acabamento. Que carro lindo. Um acabamento fenomenal. Vamos tirar a bolha do bichão para ver. Olha, mano. Cara, que coisa mais linda, meu. A qualidade desse carro. É impressionante. Realmente muito bonito. Esse eu acho que eu vou testar com cuidado, pessoal. Eu não vou massacrar muito, não. Porque tem a JLB aqui, ó. Que está aqui do lado. Que eu massacrei ela bastante no teste. Vou até tentar pegar aqui para vocês verem. Eu gosto de automodelo, viu, pessoal? Aquela aqui, ó. Eu gosto para caramba de automodelo. Deu para perceber, né? Olha como ela está ralada, gente. Eu já pedi uma bolha nova para ela. Já está chegando. Esse aqui ficou para ralar. Está bem sujo. Porque eu testei lá na grama a última vez e não... Não lavei a bolha, né? Mas está bem raladona. Inclusive, abriu até um furo aqui em cima. E é o mesmo tamanho, pessoal. Até para comparar para vocês, ó. O mesmo tamanho da JLB Chita, né? Muito bonita. Muito top esse carro aqui também. Esse aqui veio com 3S, né? Eu coloquei a bateria de 4S. Fiz o teste para vocês. Vou deixar os links aqui na descrição. E ficou rápido demais. Agora essa DHK, ela já vem com 4 células, meu. Isso... Ah! Caralho, pesado para caramba. Isso é muito legal, meu. Já vem com 4 células. Inclusive, a gente já vê aqui, né? Tirando a bolha, olha só. Uma bateria aqui. Outra bateria aqui. Olha por dentro desse carro, pessoal. Como é. Fenomenal. Várias peças de alumínio. Uma cor bem destacada. Aqui está o ESC. Do carro. Aqui está o receptor. Está a antena aqui do receptor. Aqui o servão aqui, ó. Servo de metal. Dá para ver que é bem robusto. É de 9 kg. Está marcando aqui, ó. Servo de 9 kg. Dá para ler aqui. Aqui embaixo. Os amortecedores metal. Olha aí. É daqueles que já vem com óleo. Dá para ajustar. A maciez dele aqui, ó. É... É... Pô. Fenomenal, gente. O motor é muito grande. O ESC fica em cima do motor. Eu achei meio estranho isso. O ESC fixo em cima do motor. É... Na verdade, não é um ESC, pessoal. Ah, estou falando besteira. Isso aqui é uma ventoinha. É uma ventoinha do motor. Até achei estranho, né? Pô. O motor é aqui embaixo. Um cavalo do motor. Dá para vocês verem aqui, ó. Aqui fica o pinhão dele, ó. E a coroa. Um big do motorzão. E eu pensei, né? Pô. Tem o dissipador de calor aqui de alumínio. E o ESC logo aqui em cima. Tipo. Ia aquecer. Sobreaquecer o ESC, né? Ia transmitir todo o calor do motor para o ESC. Aqui, na verdade, é uma ventoinha. O ESC fica desse lado aqui, pessoal. Aham. Fica desse lado aqui. O ESC do carro. Pô. Bem pesadão o carro, viu? O ESC, eu acho que é... Na caixa, eu não reparei se está escrito ou não. Deixa eu ver se está escrito aqui. Alguma coisa sobre o ESC. ESC de 120A brushless. Ah, está escrito aqui, pessoal. Então, esse já é 120A. Aquela hora eu mostrei que tem algumas especificações aqui, ó. Está dizendo que o ESC é de 120A brushless. O motor é 20,30KV. Bateria de 7,4Lipo. Tem duas baterias. Servo de 9kg. O rádio 2,4GHz. Ele tem um peso de 3,32kg, pessoal. Bichão é... É pesado. Por isso que está doendo o meu braço de ficar segurando aqui. Meu, muito parrudo. Muito parrudo mesmo. Gostei das baterias. Elas ficam presas aqui. Um sistema de presilha aqui muito legal. Olha aí. Duas baterias dessa, pessoal. Duas baterias de 3,2. Ou de 3.200mAh. 7,4V. Aquela rígida, né? Com case rígido. Fica bem protegido. Então, elas ficam ligadas em paralelo. Aí, soma a tensão e mantém a corrente, né? Então, fica uma bateria de 4 células, né? Já vou colocar as baterias para carregar. E colocar o bicho para rodar, né, pessoal? Gente, estou impressionado com a qualidade construtiva do carro. Parece ser muito robusto. Deixa eu ver se ele tem... É que legal. O para-choque dianteiro é igual ao traseiro. Então, tanto faz do jeito que ele roda. É isso? Não, porque tem servo aqui na frente, né? A direção fica aqui, né? Mas é bem parecido. A dianteira com a traseira. O para-choque confunde pra caramba. É igualzinho, na verdade. O dianteiro com o traseiro. Mas a frente é aqui. Por um breve momento, eu fiquei confundido aqui. É onde que era a frente do carro, pessoal. Show! Top! Olha isso. Ó! Como absorve o amortecedor. É robusto, pessoal. É parrudo. É para aguentar pancada mesmo. Ó! Vamos ver na prática agora para ver se o bichão aguenta pancada mesmo ou não, né? Vamos carregar a bateria aqui e colocar o bicho para rodar. Então, fiquem ligados aí no canal 2DVDHobs, o próximo vídeo de teste, bicho bruto, né? Fiquem ligados aí. Já deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal 2DVDHobs. Me siga no Instagram, arroba 2DVDHobs, deixe seus comentários aí e não deixe de clicar no link aqui na descrição se você quiser adquirir um carrão igual esse aqui, pessoal. Valeu! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!